Salve galera do canal de Andrade, bom dia, segunda-feira, primeiro dia do ano A esplanada dos ministérios continua isolada aí, né? Deve tá dando uma faxina geral A gente tá aqui na lateral da rodoviária do plano piloto, a rodoviária aí E todo o trânsito que desceria pra rodoviária tem que fazer essa curva aqui, onde os ônibus estão ali, né? Nós vamos nesse, nesse embalo aí, né? Peço a você que se não for inscrito, dá essa moral pra gente, clica aí embaixo, se inscreve, fala de onde você tá vendo esse vídeo Prazer nesse instante, ó, céu claro, 24 graus e subindo Só que a gente tá no período de chuva, esse calorão essa hora aqui pra virar pra chuva é num estalar de dedos Fechou? Pessoal, uma boa semana, um feliz ano novo pra todos Essa é a situação nesse instante aqui Isolamento ainda, esplanada totalmente bloqueada ainda, né? Dá pra ver ali, ó Polícia, barreira Aqui foi onde aconteceu A cerimônia de posse do presidente Lula ontem, né? Dá pra ver muita sujeira no gramado Terra, plástico, papel, essas coisas assim Mas aparentemente transcorreu tudo em paz Fechou? Canal Edilio Andrade fazendo rastro pelo DF, pessoal Rodoviária do Plano Piloto Shopping Conjunto Nacional logo ali E Teatro Nacional logo ali em frente Gostaram do passeio por Brasília? É isso aí Forte abraço, vamos trabalhar Tamo junto Canal Edilio Andrade fazendo rastro pelo DF O DF